As cenas de ciúmes tomaram conta da quinta do agricultor João Paliotes, em Monforte. A conversa subiu de tom entre Dalila Gomes e Cláudia Sousa, e tudo por causa dos sentimentos que as duas já admitiram ter pelo jovem agricultor. Após Dalila ter dito que queria que Cláudia assumisse que gosta de Paliotes, as provocações acabaram por acontecer. Estás completamente apaixonada e não sabes que pondravás ter um futuro com ele, questionou-a. Tu estás a brincar sim, pondero, mas queres que eu lhe diga, não vou falar com ele porque tu queres ou porque tu mandas, respondeu-lhe Cláudia, deixando Dalila de rastos até porque a pretendente teria, na noite anterior, recebido um beijo apaixonado por parte do agricultor. A discussão tornou-se acesa após Dalila referir a Cláudia, há coisas que não te quero dizer. Não tenho que te contar, Cláudia respondeu-lhe, Dalila, queres entrar por esses caminhos? Entra, eu não vou entrar. De seguida, Cláudia inverte o jogo, imagina que eu ficava horas como tu a falar com o João, também não ias gostar. Dalila assume os ciúmes, ficava pensativa e ia falar com ele. Gostavas que eu invadisse assim o teu espaço, questiona a Cláudia. Se fizeres isso vais sofrer as consequências, ameaça Dalila. Não percebi que consequências é que ela estava a falar, admite Cláudia, perante as câmaras. Não vou contar à Cláudia, por mim nunca vai saber, diz, referindo-se ao beijo que existiu entre os dois. Tu és mais reservada, mas quando eu gosto da pessoa, gosto de o mostrar. De seguida, pergunta-lhe, achas que vais sair magoada, não sei. E tu, eu, não, porquê, não posso contar, repete Dalila. O clima torna-se cada vez mais tenso e Dalila irrita-se. Estás a ser víbora, diz-lhe, não estou, responde Cláudia. Acabou a conversa antes que eu me passe, vai lá competir com as tuas amigas. Se não sabes das coisas, acabou, ficas a falar sozinha, acabou a conversa. Grita a primeira pretendente, controla-te, diz Cláudia. Controla-te tu, continua Dalila, não vales nada, és uma M asterisco, 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 asterisco. A discussão volta a subir de tom, olha Cláudia, as máscaras caem sempre e a tua está a cair. As santinhas são as piores, tu não estás bem, responde. Tu ontem fizeste aquele filme dentro do carro, porquê, vais dizer que foi só por causa da tua família, não porque tu querias saber a nossa conversa. Dalila, pica-se, perde o controlo, mais uma vez que tocas na minha família e eu passo-me a sério. Tu não me tocas, Dalila, não vales nada, és uma M asterisco, 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 insulta a Dalila. Não vou descer ao teu nível, responde Cláudia, isto vai criar mau ambiente, disseram-se coisas que, se calhar, não devíamos ter dito, admite.